A CIDADE NO BRASIL Simão, por favor. Por favor, não. Até parece que não sabes o que é que a Marta é capaz de fazer. O que interessa é que estamos todos aqui e estamos bem, certo? Nós devíamos ir ao médico para ver como é que está o bebê. É preciso. Eu sei que o bebê está bem. Mas a Marta ainda está à solta. Ela não vai descansar enquanto não te apanhares. Tu fazes ideia do que é que ela anda a fazer? Não, eu só sei que ela ia ter contigo. Pois, mas deve ter acontecido qualquer coisa, porque ela não apareceu. Quando eu fui lá à casa, eu estava preparado para arrombar a porta, mas não foi preciso. A porta estava aberta? A porta da minha casa estava aberta? Percebeste porquê? Se calhar a Marta deixou-a aberta por descuido, sei lá. Com a Julio presa lá dentro. Ela não é assim tão estúpida. É. O Simão tem razão. Ela não faria isso. Qualquer coisa aconteceu.